Guardas, nem descarga dessa imbecil! Ó os pinguim, ó. Tá bom. Salve, nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Beleza? Bom, pessoal, estamos de volta com o Pernis Big Breakaway pra mostrar pra vocês aqui o nível das bolhas, galera. Vambora, então, aqui seria tipo Killmundo 5, mais ou menos, né? Então, vamos lá, então. Então, 5-1, bolhas. Veremos o que teremos aí, né? Só maluquice, cara. Tô adorando esse jogo, tá? Gostei demais mesmo. Vale a pena, viu? Ó, mergulho. Hum, interessante. Mergulho, vamos lá. Uou, olha o amigo aqui, ó. Leve esse sabonete para minha amiga fedida. Não deixa os pinguins roubarem. Meu Deus, seu trapolim? Peraí. Se eu girar isso aqui, ok. Posso vir pra cá. Pule! Quem que é sua amiga fedida, cara? Ah, não! Só é uma pena que eu perdi meu helicóptero, né? O que é realmente triste, cara. Mas... Ah, cara, de novo! Vai, 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 vai. Não, não pega. Ui! Cadê essa menina, cara? Aí? Tome. Valeu pelo sabonete! Vamos defedizar agora mesmo? Que bom, cara. É muito bom. Ah, pessoal. Perdi meu helicóptero. Aí eu não gosto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o mundo do banho esse, mano? Que da hora, que... Meu Deus! Que isso? Ah, eu não fiz coiso. Ih, galera, olha lá. Eu não fiz coiso. Peraí, ó. Aqui claramente tem coiso, hein. O que tem aqui? Toma. Hum... Será que tem coisa aqui, galera? Acho que não, pessoal. Vou embora, tá? Estou vazando no momento, ok? Vamos lá. Olha lá, um monte de pinguinos. Pinguinos fedidos! Meu Deus! Não pode. Saiam. Oi, toalha limpa! Toalha limpa, cara. E aí, como é que foi o dia da toalha de vocês? Gostaram? Ui! Esse é o banho premium. Você é membro do passe de banho premium? Não sou, mano. Oh! Será que ele tem coisas? Uli! Olha ali, galera. Será que aqui são coisas secretas? Coisas secretas e cabulosas? Olha lá! Não, 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 não. Uli. E beleza. Aí, ó. Nossos membros do passe de banho premium receberam vantagens exclusivas, como essa coisa. Que bom, então, cara. Que bom. Aqui estamos. Você. Esses carrinhos são tão pesados e meus braços são muito curtos. Pode arrastar aqueles carrinhos de lavanderia até aqui? Posso. É só arrastar mesmo? Qual outro carrinho? Tem mais carrinhos? Aqui, pessoal, ó. Arrasta os carrinhos. É só isso? É só isso mesmo? Uma javeita simpática. Obrigado por ajudar. De nada, minha amiga. Tá bom. Pessoa simples. É assim que vale, né? É isso que vale, mano. Vem embora, então. Pode? Uou. Não. Aqui, beleza. Vamos nessa. Uou. Aguinhas. Aguinhas. Vamos embora, vamos embora. Ui. Você. Eu roubei um dos sabonetinhos grátis. Não conto pra ninguém, não, cara. Relaxa. Quem nunca roubou os sabonetinhos do hotel, né? Quando vai pro hotel e pega o sabonete e o shampoo que eles dão. Sacanagem, né? Amigos hoteleiros. Meu Deus. Amigos hoteleiros, peço perdão aí por isso, tá? Nunca roubei sabonetes do hotel e jamais voltaria a roubar, beleza? Ó, ali tem coisa, mas eu quero ver o que tem aqui, né? Ui. Não. Eu acho que ali tem coisas, hein? Eu acho que ali tem coisas. Vamos ver se tem coisas. Pulei, hein? É aqui que se escondo, que eu escondo toda a roupa que eu não lavei. Ah, sapeca. Isso aqui é sapecoides, galera. Não sejam sapecoides. O que que tem aqui? Olha só. Que coisa boa. Encontrei outra peça. Será que dá, galera, pular daqui pra lá, hein? Não vou arriscar, né? Vamos assim mesmo. Aí, conseguimos. Beleza. Vamos embora. Com licença, pinguínos. Uou. Não, 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 não. Deixa eu fazer meus coisas. Ihu. Vamos embora. Falou aí, pinguínos. Ó, ó. Sacanagens. Que isso? Uh. Tiroleza. Gosto. Ah, cara, gostei do mundo das bolhas aí. O que que vocês acharam? Gostei, né? A tiroleza dava refrescada depois de um banho quente. Com certeza. Beleza. Ó. É um ralo? Coisei. Ah, tampei o coiso. Entenderam? Peraí, deixa eu... Uou. Agora eu quero... Não, agora eu quero puxar isso aqui. Que isso? O quê? Meu Deus. Gente, buguei o jogo. Meu Deus. Sai, 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 sai. Gente do céu. Não entendi nada. Refrescante, limpo. Sim, cara, mas... O que que aconteceu? O que que eu fiz? É, foi a câmera que bugou, né? A câmera do jogo. Gente, buguei, mano. Poxa. Enfim, tá bom, né? Com licença. Deixa eu só ver se tem mais coisas aqui pra trás, galera. Pode ser que tenha coisas. Será que tem coisas? Isso aqui, hein? Esse sabão aí não é nada, não? Não é nada, não, galera. Vamos embora, vai. Estão prontos? Não vou dizer duas vezes, hein? Ó, tem um amigo aí que precisa de ajuda, ó. O que que você quer? Rápido! O que que quer fazer? Ah, é pra passar nisso? Vou passar, vou passar, vou passar. Passei, vai. Vai, minha filha, vamos. Temos tempo. Cadê outro? Cadê outro? Falta um, falta um. Ali, ali. Não! Vai, 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 vai. Vai, vai, pega o coiso, pega o coiso. Aê, incrível. Isso foi demais. Com certeza, mano. Que demais. Com certeza. Opa, aqui eu vi, hein? Opa, aqui eu vi. O que que tem aqui? Hum, o que que tem aqui embaixo? Oi! E aí, mano? Ok, achei que ia ter coisas. Cadê a peça que eu queria? Não tem peça? Você aqui embaixo, amigo. O que você quer? Cara, que quente. Tá parecendo uma sauna. Aí não, pô. Hum. Toma. Acho que eu não perdi nada, né? Vamos seguir, então. Acho. Ah, puxa vida. Beleza. O que tem aqui? Olha lá, galera. Ali pode ter coisas. Talvez tenha coisas aqui. Talvez sim, pô. Se quiser, sim, né? Deixa eu subir, vai. O que que tem aqui? Ah. Aqui. Ah. Ali! Vocês viram? Mas como que eu passo aqui, galera? Hum. Eu preciso desativar coisas. Vai, puxa. Deu certo? Nem sei, cara. Nem sei, cara. Vamos ver, vamos ver. Não. Não. Como é que eu passo ali, galera? Eu tenho que passar ali. Pera aí. Deixa eu puxar isso aqui. Ah, puxei. E aí? Se eu quicar aqui? Se eu pular aqui? Não. A não ser que... Será que dá? Não dá, pessoal. Eu precisava puxar um coiso. Não tem mesmo por aqui? Meu Deus! Consegui! Toalha limpa, sabonetinhos, bebida gelada, troço de metal. Caraca, moleque. Que isso? Que isso? É isso aí, então. Conseguimos? Olha o trampolim aqui, ó. Descoise! Descoisei, galera. Miau. Pô, mas aí... Pera aí, pera aí, pera aí. Como é que eu pego no topo? Eu quero pegar no topo. Hum. Pula mais alto, vai. Mais alto, vai. Não dá, né? Ah, enfim. Paciência, galera. Peguei no segundo coiso aí. No segundo andar, né? Mas tá bom, tá bom. É, tá bom. Vai! Aqui! Beleza? Vai, 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 vai. Tum, 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 tum. Sucesso? Como diria meu professor Hélio de Física. Sucesso na churrascaria, pessoal. Estágio concluído, muito bom. Pegamos tudo. Continuar, por favor. Vamos lá, né? Hum. Bolhas. Tá dando onda. Taca a mãe pra ver se quica. Uou! Olha aqui, ondinhas! Uê! Não, não. Não posso afogar, pô. Ondinhas! Que legal, mano. Aquelas ondas artificial, né? Onde eu deixo meus sapatos? Qualquer lugar? Se eu entrar nesse cano. Hum. Super Mario Brothers? Pode? Não pode? Não pode? Entrei. E aí? Hum. O que tem aqui? Amigo triste? Cansei de carregar essas toalhas. Poxa, mano. Aí não, pô. Hum. Meio sus. E agora, galera? Você, o que você tem a dizer? Sua toalha não parece limpa. Vou pegar uma nova pra você. Valeu. Toalha limpa? Toalha ainda mais limpa? Hum. Estamos com muitos problemas na tubulação hoje. Peraí que eu vou ajudar vocês, ó. E aí? Tá, mas... Cadê os segredos? Eu quero os segredos. Bom, acho que é pra seguir. Não! Derrota os pinguinos aí. Com licença. Beleza. Cheguei aqui. Ok. Ok. Beleza. Você, meu amigo. O andar todo está alagado. Nossa, aí não pode, pô. Ó, aqui, ó. Toalhas. Hum. Achei coisas, hein? Acabo de encontrar alguns coisas aqui. Vamos descer. Beleza. Uou. Ha, ha, ha. Coisa boa. Aí, galera, ó. Ah. Estou aqui. Beleza. Ah, a faculdade de canadores não me preparou pra isso. Pois é, cara. A faculdade... Vou contar um segredo pra vocês, tá? Na realidade, a faculdade não ensina quase que nada. A gente tem que se virar sozinho mesmo, tá? Beleza, galera. Voltei. Mas, ó, como eu estava falando pra vocês, a faculdade realmente, ela ajuda bastante, tá? E dependendo da sua, se for uma faculdade incrível, né? Aí você pode realmente aprender muita coisa. Mas se você não fazer alguma coisa extra a mais, cara, você não vai se destacar no mercado, não, mano. Infelizmente é assim que funciona, tá? Eles só falam a introdução mesmo. Então, se você pensa que, ah, vou pra faculdade, aí vai ser de boa. Porque é só passar na faculdade que eu vou ter um emprego garantido. Não é bem assim, tá? Desculpa ser o cara que vai te contar isso, mas... Você vai ter que fazer coisas extras. Estudar por fora também. Mas quando é uma coisa que você gosta, aí é legal, né? Os convidados jogaram sapatos pra todo lado. Sacanagem também, hein? Como assim jogar sapato? Hum, feiosos. Tem coisa aqui? Será que tem coisa? Nada de corrida, agressividade. É... Ou saltos altos na banheira. Isso aí, cara. Tem que pôr ordem no galinheiro aqui, né? Aí, entrei, entrei. Consegui. Ih, ah! Vambora. Ó! Ó, que maneiro! Uou! Gente, muito legal! Que legal, que legal! Gostei demais, mano. É, minha toalha é limpa para falar da nossa convidada. Não deixe os pinguins tocarem. Beleza. Eu vou... Eu vou comer. Eu vou assim nas ondinhas, galera. Que legal, mano. Muito legal. Ó, uma torre de pinguinos! Pinguinos malucos. Não gosto. Não pegue na minha toalha. Ela é da minha... Da minha amiga aqui, né? Aí, ela, ó. Não é ela? Toma aí pra você, ó. Valeu! Eu agradeço a ajuda! De nada. Ó os nossos amigos aí, curtindo. Uma sauna, uma banheirinha. Isso que é vida, né, cara? Ah! O que temos aqui, hein? Ó, aqui tem coisas. Ah, o que tem na esquerda? Olha só o que tinha na esquerda, galera. Vocês viram? Aí, galera. Estou aqui, hein? Vou pegar o coiso, hein? Ah! Quem disse que eu não ia pegar? Ah! Tá achando que é quem? Meu Deus! O que eu fiz? É só não morrer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai, pinguinos feiosos! Pinguinos feiosos! Ó aqui, meu amigo, ó. Você! Nossa, as balas de praia saíram flutuando. Você consegue pegar pra gente? Consigo, cara. Aí, é um pra você. Sai. Outra. Aqui, aqui. Não, 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 não. Sobe. Aqui. Aqui. E aqui. Ah! Peguei! Obrigado, moça! De nada. Você recobriu nossas bolas de praia. Valeu, moça! De nada, moço. Dá like no meu vídeo, moço! Vamos lá, galera. Vamos descer de tirolesa que eu gosto, hein? Se quiser, sim, pô. Ó aqui, meu amigo, ó. O que que é o quê? Meu Deus! Tem que fazer coisas? Acrobacias acrobáticas? Uou! Olha aqui, ó. Não consegui! Ah, só tu ficar um péssimo. Putz! Uou! Que maneiro! Vai! Consegui, consegui! Tão dinâmico! É isso aí, cara. Consegui, consegui! Deixa eu pegar o cogumelo. O cogumelo, não. Deixa eu pegar o sorvete, né? Vambora! Beleza. Ui! Pula aí, minha filha. Beleza, vamos embora. Ai! Estou trombando nas paredes. Não gosto. Se eu puxar isso aqui, o que acontece? Pinguinos! Acabei com os pinguinos, galera. Peraí, o que que tem pra cá, será, hein? Será que tinha coisa que eu não vi? Não tem, né? Posso seguir sem medo, né? Posso, não posso? Ó aqui, ó. Uou! Que maneiro, cara! Cara, que legal, mano. Peraí, peraí. Será que tem coisa aqui escondida que eu não vi? Hum. Uou! Maneiríssimo! Não! Cuidado, cuidado. Peraí, galera, que talvez tenha coisas que eu não vi, né? Aí eu não posso correr o risco de perder coisas. Vai, 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 vai. Meu Deus! Meu Deus! Gente, o que que eu fiz? Não sei como eu não morri, cara. Ó, pula aqui, vai. Não. Beleza, vai. Ok. Se eu puxar isso aqui... Hum... Certo. Hum... Cara, cadê a peça que falta, hein? Ó, eu vi isso aqui, hein? Eu vi isso aí, hein? Será que dá? Não, se eu fazer por lá, galera, será que aí eu consigo? Por aqui, por essas aguinhas aqui? Acho que sim, hein? Se quiser, eu consigo, hein? Ah lá, ah lá, ah lá. Uou! Peraí, peraí, peraí. Não, mentira. Já pula aqui, beleza. Já dá os pulos. Aí, pessoal, aí. Agora é a hora, hein? Ali o coiso que eu queria. Consegui! Ah, peguei. Isso é uma ficha pros armários de sapato? Não exatamente, cara. Não exatamente. Ó, agora é o momento, hein? Estão prontos? Não! Ah, não! Fiz errado! Não, não acredito. Peraí, não tem como eu voltar. Segundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Sacanagem, hein? Alto level de sacanejice, cara. Vai, Penny, vamos. Que, errei? Não, fiz errado. Nossa, muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim mesmo. Vamos lá, vai continuar, então. Vai. Ai, pela mãe do guarda, cara. Dia espinhoso no spa. Hum, espinhoso? Hum. Tá bom, né? Vamos lá. Uou! Quero que a pressão da água esteja no mega. Os clientes vêm aqui pra se limpar. Passar o tempo, lidar com um estresse insuportável. É a vida, né, cara? É a vida. Ah, olha ali que eu vi, hein? Tem muitos guardas-pinguins por aqui hoje. Pois é, cara. De fato, né? Tá bom, eu vou pelo caminho certo. Uai, não é por aqui? Ah, eu tenho que ir por ali. Entendi. Pera. Tome. Vamos. Meu amigo, disse pra gente se encontrar perto do hexágono gigante. Tô muito confuso. Hexágono gigante? Ok, né? Ah, esse hexágono. Cadê meu amigo? Minhas orientações foram perfeitas. Tadinho, gente. Deixa ele se perder, pô. Não foi perfeita nada, cara. Que orientação é essa? Vamos lá. Cuidado. Vamos lá. Uou! Hahaha, que coisa boa. Ui! Boing! Pula aqui. Eba! Conseguimos! Amigos? Eu vim relaxar, mas a festa dos pinguins não está ajudando. Hum, pinguins sapecas. Uou! Eu vi, hein? Eu vi você. É pra passar nos coitos? Não, não, não. Falta um. Pera aí. Aê! Conseguimos! Você recuperou nossas boias! Recuperei, cara. Entra no cano. Olha só, uma pimenta. Valeu por resgatar nossas boias. Que bom que não furaram. Pois é, mano. Pois é. Vamos nessa! Uou! Olha aqui, outra pimenta já, ó. Pera aí que eu quero pegar mais uma. Vai que precisa. Uou! Não! Vacinei! De novo. Vai, 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 vai. Cruzes! Ha, 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 ha! Que coisa boa! Boing! Hum! Aqui tem coisa, será? Olha, rapaz! Estão aqui, tinha mesmo! Fica aí. Beleza, estou aqui agora. Estou aqui, beleza. Uiu! Ha, ha, ha! Não fiz o coiso. Tá bom, vai. Ultra VIP na casa. Rápido, preparem todos os petiscos favoritos dele. Hum, petiscos. Vamos! Ihu! Que legal, cara. Que gostoso, cara. Você, para levar as toalhas? Não molhe! Hum, não molhar as toalhas? Então eu tenho que ir por aqui, é isso? Porque se eu for por lá, eu vou molhar, né? Uia, quase, hein? Quem que é para levar? Nem sei quem que é. Hum, acho que é para lá, galera. Ah, era ali. Não era? Ó, não molhei, hein? Eu acho que era ali em cima, porque eu vi uma menininha com uma exclamação, né? Não, não, não. Aqui! Aqui o coiso! Era por aqui mesmo. Não! Estou aqui. Meu Deus! Nossa, quase. Aqui, vai, você, né? Ah, valeu para entregar aquela toalha. De nada, cara. Misericórdia. Consegui, hein? Sucesso na churrascaria. Putz, mas aí complica, hein? Puxa, vai. Ai, ai, entra. Vai, 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 vai. Nem sei o que está acontecendo. Só vai, Penny. Só vai. Vocês! Não podemos perturbar aquele VIP, exceto se formos deixar lanchinhos e elogios. Hum, lanchinhos. Eu gosto de lanchinhos. Ha, 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 ha. Entra, vai. Não consegue, né? Aê. Olha só, rapaziada. Vamos nessa. Uou! Está aí para você. Opa, que eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi um amigo ali. Não, não, não. Pula aí, pula aí. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Não, não, não. Boing. Aqui você. Procuramos por todos os cantos. O que que é? Por essas bolas de praia. Ah, tem que resgatar as bolas. Aqui, ó. Uma bola de praia. Beleza. Faltam três. Duas bolas de praia. Aqui. Meu Deus, calma. Pega mais essa. Três bolas de praia e... Quatro bolas. Conseguimos. Ajudamos nosso amigo aí, pessoal. Beleza. Muito bom, né? Ok. Aqui estou eu. Queria fazer mais coisas. Já limpei a tirolesa 82 vezes. Caramba, mano. Muitas vezes. De fato. Hum... Eu preciso achar a peça, né? Cadê a peça que eu queria? Hum... Se eu fosse uma peça... Opa, peraí que eu vi um picolé aqui. Opa! Tem coisa ali, não tem, não? Tô achando que sim, hein? Ali, tão vendo, ó? Não tem nada aqui, não? Olha o que eu encontrei, galera. Olha ali em cima, ó. O vassamento é horrível e meu chefe também. Meu pagamento é feito com coisas estranhas. Estranho. Não. Ó, com calma e jeito, hein? Vai, vamos. Beleza. Estou aqui, ok. Ai, vacilei. Vai, 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 vai. Galera, é agora. Meu Deus, não acredito, cara. Vai, vai. Galera. Ai, pessoal do céu, cara. Cadê a encanadora? Eu vou pegar ela com esse troço. Gente, eu tô falando sério. Eu tô há muito tempo nisso aqui, tá? Muito tempo, tipo, muito tempo. Então, por favor, dêem um like no vídeo, tá? Por gentileza, cara. Misericórdia, cara. Não é possível. Eu devo ser muito ruim, cara. Eu não aceito aquilo que é tão difícil, cara. Simplesmente não aceito. Cara. Eu devo ser muito ruim. Nossa senhora, mano. Puts, grito. Ah, não. Pega qualquer coisa aí. Nossa, cara. Olha, eu estou de mal com a vida. Misericórdia, mano. Não, não, não. Não gostei. Vai. Ok, fizemos. Nossa, mano. Demorei demais naquilo lá, cara. Parecia tão simples. Acho que é simples, né? Eu que sou ruim mesmo. Enfim. Eu vou voltar no menu, que eu acho que vai ter mais fácil. A gente faz três por vídeo, né? Então. Ah, galera. É o chefe já. Vamos fazer. Vai, vamos fazer o chefe. Ah, eu quero. Pode? Será que pode? Acho que pode. Não pode. Vamos lá. Ó. Hum. E agora, hein? Ó. É o Eddie. Eita. Ah, galera. Ele estava tomando banho. Estava peladão com a mão no bolso. Ó. Ó. Virou um lutador de sumô. Ih, galera. O Eddie é o chefe. Toma. O que eu faço? Não sei o que é para fazer. Ah, ele vai atacar, ó. Olha só. É para tirar a calça dele? Que sacanagem. Toma. Ah, não. Entendi. É para puxar e bater nele. Tá. Entendi. Entendi. Ó. Ó. Está brabo, galera. Está brabo. Ó. Ganhei até um picolé, ó. Vai, meu filho. Vai. Que isso? Ele te trolou, mano. Trolei. Tá bom. Vai. Vai. Dá teus pulos aí, então. Vai. Não consegue, né? Calma. Vai, vai. Pega, pega. Puxa. Toma. Ha, 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 ha. Que coisa boa. Olha. E agora, amigão? Ó, ó. Ó. Que isso? Que isso? Que isso? Que? É, ele... Braços de pinguim? Não compreendo. Mas ok, né? Acho que eu não posso sair do coisa, né? Senão dá ruim. É isso? Toma. Ah, e aí? Venci? Venci. Ha, 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 ha. Ih, foi de primeira, Ed. E agora, hein? Ha, ha, ha. Ó. Acabei com ele, galera. Olha, ele tá bravo, ó. Guardas! Dei descarga dessa imbecil. Ó, os pinguim, ó. Ha, ha, ha. Tá bom. Ha, ha, ha. Gente, que incrível, cara. Não! Socorro! Oh, meu Deus. Ha! Olha só quem está descendo pelo ralo. Ih. Muito fácil de maltratar. Pim do mundo. Será que é o último esse? Não sei. Bom, pessoal. Fizemos já e terminamos as bolhas. Próximo, então. Fim do mundo. Ok. Deixa eu só ver a loja. Quero comprar isso aqui. Quero comprar isso aqui. E é só o que temos, né? Agora eu posso comprar coisas também. Quero você. Quero você. E aqui depois o fim do mundo. Ok. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, é claro, de considerar. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Onde é claro, avaliar o vídeo com like ou dislike, comentário que acharam e considerar compartilhar com seus amigos que também gostam de Penny's Big Breakaway. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri